Aí você pode pensar também, poxa Rafa, eu estou começando, eu não tenho nenhum projeto ainda, eu não estou em atividade, como é que eu vou resolver um problema como esse, nem esse problema nem existe? Então, é hora de você já se preparar para que isso não aconteça. A sua margem de lucro tem que ser na padronização. Agora, como é que eu vou fazer, como é que eu vou saber qual é o meu gargalo ali, onde que eu estou perdendo, onde que eu poderia estar ganhando mais com as minhas batatas, a minha batataria, onde que ela poderia estar tendo um lucro maior? Então, a primeira coisa, o primeiro local onde você tem que fazer a finalização, assassinar e pegar uma jugular mesmo dessa perda de matéria-prima, é na padronização. Ou seja, padronize o seu prato, tá bom? É a padronização da entrega do seu produto. Antes da gente fazer o entretenimento, que a gente falou no começo aqui, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, antes de você iniciar o entretenimento, você tem que acabar com o gargalo, e o gargalo inicial se encerra através da padronização. A partir de hoje, você tem que saber qual é a padronização que você vai trabalhar nos seus pratos. Desde uma batata espiral, uma batata chips, até uma torre de fritas de 30 centímetros que você esteja trabalhando. Você tem que implementar tudo isso no seu negócio sem perder tempo. Então, o que que acontece? O Marcos Nubuzão, ele trabalha com batata chips, né? Então, ele oferece uma porção de batata chips. Só que, se o Marcos hoje, ele oferece uma porção de batata chips de 300 gramas, tá? E aí, amanhã, ele já oferece uma de 400 gramas. E depois de amanhã, o cliente chega, é uma de 250 gramas. Aí, outro dia, o cliente chega, são 350 gramas. Se o Marcos fosse, estou usando o Marcos como exemplo, tá, galera? Se chegar no final do mês, ele for contabilizar o que não foi padronizado, ele vai perceber um gargalo gigantesco. Um gargalo, assim, surpreendente. Então, o que que pode fazer? Qual que é o primeiro gargalo que o Marcos teria que reduzir, resolver imediatamente com a batata chips? Simplesmente padronizar as porções. Uma porção P, são, por exemplo, 200 gramas. A porção M, 500 gramas. Uma porção G, 1 quilo. E aí, pega onde que eu vou pegar essa batata? Vou colocar numa balancinha. Pegar uma balança ali e colocar. Com essa padronização, uma coisa que vai acontecer é o seguinte. Você entender claramente qual é a média de venda que você tem diariamente.